O nosso querido Mano Língua, rapaz, Mano Língua na área, como ele gosta de falar, ele que está em Montevideo, está no hotel que o Corinthians estava hospedado, o Corinthians acabou de sair do hotel, já foi em direção ao estádio Centenário, Mano Língua que foi nada mais, nada menos do que de moto, com uma moto 160 cilindradas para o Uruguai para assistir o Corinthians, que loucura é essa Mano Língua, grande abraço, obrigado por estar aqui conosco na Rádio Crack Neto. Salve, satisfação toda minha, Mano Língua na área, irmão, você é louco, mano, essa é apenas a primeira das aventuras que eu prometi ir todos os jogos do Corinthians de motinha, então eu cheguei aqui, levei uma semana para chegar aqui, vou assistir esse jogo, volto para o Rio para trabalhar um pouco e depois os dois jogos em São Paulo de moto, de novo do Rio São Paulo, aí depois vai ser a maior saga, que eu saio do Rio, vou para Buenos Aires e de Buenos Aires eu vou ter 15 dias para chegar até o Equador, subir nas cordilheiras dos Andes e descendo, caindo no litoral e subir todo o litoral até o Equador. Rapaz, que loucura é essa, hein? E é corintiano, né? Louco do bando, como a gente colocou ali, um louco do bando, Mano Língua, e da onde saiu essa ideia, Mano Língua? Você que é uma moto 160 cilindradas, é isso mesmo? Qual é a média da velocidade que você chegou aí no Uruguai? É difícil ela passar de 100 por hora, é muito complicado, ainda que para vir para cá era muito plano, mas tem lugares que a subida, descida, eu costumo ver os jogos do Corinthians, a maioria pelo Brasil de moto, ano passado eu estive na Bolívia, eu fui para Brasília, eu fui para Atlético-Bueniense, já fui para o Ceará com a minha moto, então dessa vez foi tranquilo que era muito plano quando eu entrei no Uruguai e na Argentina, eu vim pela Argentina, entrei no Uruguai, foi tudo tranquilo. Mas eu acredito que a dificuldade maior vai ser quando eu for para o Equador, que eu sei que eu vou pegar muita serra, vai ser complicado, mas eu adoro aventura, e para quem já foi a pé, do Rio a São Paulo, pagando promessa pelo Corinthians, andar de moto é mole. Que beleza, fala um pouco dessas suas loucuras, né? Essa aí foi uma das, né? Você foi do Rio a São Paulo a pé, também por conta do Corinthians, quase foi preso lá na Argentina na final da Copa Libertadores, quais foram as suas principais loucuras aí pelo Corinthians, Mano Língua? É, cara, eu em 2012, eu tinha perdido a minha identidade poucos dias antes da final da Bombonera, e eu não queria perder aquele jogo, e eu tentei embarcar no Galeão com a carteira de motorista, eu não consegui, o Corinthians não desiste nunca, né? Ainda era segunda, e o jogo era quarta, eu falei, pô, eu tenho que ver esse jogo, eu vou dar meu jeito. Eu troquei meu voo para Porto Alegre, de Porto Alegre eu peguei um ônibus até a Uruguaiana, que é a divisa com o Passo de Los Libres, ali eu tentei entrar pela fronteira, não consegui também, e conversando com o taquecista, ele me indicou um cara que atravessava o Rio na madrugada pelo barco, só que quando o cara me deixou do outro lado, no meio do mato, a polícia da fronteira me pegou, e eu fiquei preso ali há mais ou menos 36 horas do jogo, e eu fiz uma promessa, minha Nossa Senhora Aparecida, que se eu visse esse jogo, eu ia a pé do Rio São Paulo. Só que eu achava quase impossível, porque eu estava detido, eles iam me deportar para o Brasil daqui dois ou três dias, e eu convenci a galera que eu só queria ver o jogo, e acabaram me soltando. Só que o pior estava por vir, eu estava sem ingresso, e quando eu cheguei na Argentina, tinha 5 mil corintianos sem ingresso, olha o Corinthians, olha o Cássio. O time do Corinthians está saindo agora, Mano Lingo, olha aí que beleza, ao vivo aqui na Rádio Crack Neto, o time do Corinthians saindo do hotel lá em Montevidéu, e indo para o estádio, estádio centenário, é isso né Mano? Isso aí, e vou finalizar, e quando eu chego na Bombonera, 5 mil corintianos sem ingresso, começa o jogo, eu não tinha conseguido ingresso, depois de ter sido preso, passar tudo que eu passei, surge um último ônibus dos gaviões, que chegou por último, porque um dos integrantes, estava com a carteira de motorista, não conseguiu passar na fronteira, na doana, e ele deixou aquele ingresso para o Robinho, que na época era responsável das bandeiras dos gaviões, entregar para um corintiano que ele achasse que ele merecesse. E eu peguei esse ingresso com 20 minutos de jogo, eu consegui entrar e ver a grande final, o gol de Romarinho na Bombonera, Corinthians 1x1, depois eu vi o jogo no Paquembu, fui para o Japão, e em 2013 eu falei, agora é a hora de pagar a promessa, eu caminhei 14 dias pela Dutra, pagando a promessa que eu fiz de ter conseguido ver aquele jogo. Sins!